Você sabe qual a diferença do ão e o ão? É muito simples. Pra você não errar mais, basta você seguir uma regra. ão com A, O e Tio, nós falamos no futuro. E ão com A, M no final, nós falamos no passado. Por exemplo, as crianças comeram muito no lanche, pois sabem que amanhã comerão menos. Eu espero que você tenha gostado da dica de hoje. Não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo e de nos seguir nas nossas redes sociais. Um beijo e até a próxima!